E você assiste agora uma reportagem especial com o repórter Luiz Roberto Fileto imagens de Dante Parra sobre a brilhante história desse estádio Plínio Marim Tarde de sol bonita aqui no estádio municipal Plínio Marim Em campo a equipe da Alvinegra, Associação Atlética Votoparanguense, Rádio de Mococa Um gramado de histórias É a disputa do campeonato paulista rumo à divisão intermediária Lembranças Ali lá vem a Alvinegra, bola alçada para o meio de campo Emoções vividas, jamais esquecidas Recebeu João do Pulo, partiu, pode bater daí, emendou, é gol! Gol! Basta entrar no estádio Plínio Marim para Isaura viajar no tempo Foi na adolescência, por volta de 1967, que ela colocou os pés por aqui pela primeira vez junto com o pai Uma experiência ímpar para quem só viu o prédio pelo lado de fora Ah, foi uma coisa, para mim, era coisa do outro mundo Eu era uma adolescente, nunca tinha entrado, não sabia, nem tinha ideia de como era o campo Naquela época nem, a gente não tinha televisão, não existia campeonato passado pela televisão Então, para mim, foi, eu cheguei e vi esse monstro, para mim era um monstro Essa coisa, assim, fiquei extasiada E as partidas eram acompanhadas deste lado da arquibancada, o famoso pela Porco Se o sol era quente? Demais! Digamos que na mesma temperatura das emoções vividas dentro de campo, como uma partida na década de 1970 Foi quando o Vodoporanga ganhou do Mococa, que foi disputar a final do campeonato com o Kinkichi Piracicaba Mas o Vodoporanga era o quê? Era uma cidade que o pessoal nem conhecia, não é? Tinha para procurar no mapa e Piracicaba já tinha nome, a gente acabou não conseguindo subir Depois, quando pegaram o juiz, o busquilho aqui, que saiu pedra e foi pedra e garrafa para todo lado Fortes sentimentos também para quem transmitiu detalhe por detalhe, cada lance vivido, aqueles que ouviam os jogos pelo rádio João Carlos começou os trabalhos no Plínio Marim em 1967 como repórter de campo De lá para cá, não parou mais, foi comentarista e narrador Já perdeu as contas de quantos gols da Vodoporanga se gritou, mas tem um em especial O ano, 1978, o tão sonhado acesso da alvinegra a até então divisão intermediária O que seria a série A2 do Paulista de hoje Público recorde, 7.200 torcedores Neste jogo de 1978, diante do Rádio de Mococa, uma decisão de campeonato, nós tivemos 7.200 pagantes Me parece que eu tenho contas, o maior público registrado nesse estádio até hoje E esse público fez uma festa muito grande, porque o João do Pulo fez 1 a 0 e a Vodoporanguense foi campeã E há quem diz que o Plínio Marim, além de sediar grandes emoções aos torcedores, foi palco de milagres Nós tivemos um jogo da... A taça da amizade envolvendo Vodoporanguense e FFC, isso nos anos 60 E nesse jogo memorável, nós tivemos a figura do Vilmar, conhecido também como Todão Um jogador de expressão na equipe da Vodoporanguense E que segundo consta, a torcida começou a gritar para ele Sentra, sentra, que é para levantar a bola na área E ele entendeu, senta, senta, ele sentou na bola E isso aí causou uma confusão enorme E o milagre, o milagre com o torcedor de Fernandópolis Que chegou de muletas e foi amparado para subir nas arquibancadas Na hora da confusão, ele largou as muletas, esqueceu as muletas do estádio e saiu correndo Então até hoje é lembrado como o jogo do milagre É João Carlos, contos que agora ficarão apenas nas lembranças Isso porque a área do estádio de 22.500 metros quadrados Foi vendida em 2011 a uma empresa de comércio e construção por pouco mais de 3 milhões e 400 mil reais A previsão é de que os trabalhos de demolição iniciem em junho deste ano Seu Jaime é outro apaixonado pela história do futebol vodoporanguense E viu tudo isso começando, quando o estádio era ainda um simples campinho de bairro Isso é a palavra do Vicente Lumpo, que tem 83 anos hoje, né? Que o pai dele deu essa área aqui a toco de um terno Um terno que ele precisava, não sei para quê, para casamento, não sei para quê E ele deu a área toda para esses diretores E aí surgiu o Vodoporanga Esporte Clube O municipal foi inaugurado em 6 de dezembro de 1956 Plínio Marim foi proprietário do primeiro cartório de registro de imóveis de Vodoporanga Ele foi presidente da comissão de dirigentes Criada no ano seguinte por conta da união do América Futebol Clube do bairro Vila América e do VEC O Vodoporanga Esporte Clube, dando origem à Associação Atlética Vodoporanguense Por isso, recebeu a homenagem Seu Dagoberto acompanhou parte dessa história como jogador É, hoje o ex-ponta-direita Dago revive a época visitando as quatro linhas Na década de 60 ainda, que nós ganhamos um jogo aqui de Fernandópolis Que era nosso eterno rival, né? E eu consegui subir de cabeça, pequeno que eu sou E ajeitar para o companheiro que vinha de trás Levantar a galera inteirinha E nós ganhamos 2x1 Uma grande emoção vivida, né? É, muito, a gente lembra até hoje, já faz 40 e poucos anos Já que o assunto é emoção Sem dúvida, um dos jogos que também vão ficar na lembrança do torcedor vodoporanguense Aqui no Clínio Marim É o do dia 3 de maio de 2015 Cave vs Juventus Haja garganta para comemorar aquele pênalti defendido Vai o Natan, só mais você, Thiago Bateu Imagens que ficarão eternizadas para os amantes do futebol E o dia da despedida tem data e hora marcadas É domingo que o velho Clínio Marim será palco pela última vez de um grande espetáculo É a primeira partida da final da série A3 Depois disso, o que vai ficar são as recordações na memória de quem acompanhou essas quase 6 décadas de muitas emoções É, aqui a gente teve momentos de muita alegria, tristeza sim, porque perdeu o jogo Mas o campo estava aqui, né Agora hoje que lá vamos, estamos vendo aqui, sei lá, pela última vez, talvez domingo, vamos ver É, vai deixar uma lembrança muito triste para a gente, esse local Era a lembrança, quando eu venho para cá eu lembro do meu pai E isso vai acabar, não na minha cabeça Isso nem na minha memória vai ficar para sempre Para mim, como voltiporanguense de coração, é que ele continuasse vivo Sendo remodelado e pudesse nos fins de semana trazer novas alegrias para o povo de Votiporanga O patrimônio, a história, isso nós vamos preservar eternamente na nossa memória O velho estádio Clínio Marim, palco dos grandes jogos e de uma história bonita do futebol de Votiporanga O velho estádio Clínio Marim, palco dos grandes jogos e de uma história bonita do Futebol de Votiporanga Legenda Adriana Zanotto 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 Somos Campeões Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto